Sou seu Colombo Eu sou seu Tarzan Sou seu Palhaço Seu Urubu Seu Cavalheiro Seu Danúbio Azul Sou seu Maestro Seu Frankenstein Sou seu Boneco Eu sou seu Neném Seu Mascarado Sou seu Romeu Seu Labirinto Eu sou seu Teseu Sou seu Sou seu Colombo Seu Coração Sou seu Canário Eu sou seu Dragão Sou seu São Jorge Seu Malfreguês Sou seu Vampiro Seu Amor Cortês Eu sou seu Hitler Eu sou seu Hitler Seu Peter Pan Seu João Batista Eu sou seu Tarzan Sou seu Palhaço Seu Urubu Seu Cavalheiro Seu Danúbio Azul Sou seu Maestro Sou seu Maestro Seu Frankenstein Sou seu Boneco Eu sou seu Neném Seu Mascarado Sou seu Romeu Seu Labirinto Eu sou seu Teseu Sou seu Sou o céu Sou o céu Sou o céu Sou o céu Sou o céu